Olha lá, tira a foto, olha lá, tira a foto, tira a foto, vai, faz pose, faz pose, Joãozinho, dá risadinha lá pro neve, olha lá, faz pose pra mim tirar a foto de vocês, calma aí, calma aí, não tá funcionando, calma aí, puta, calma aí, ah, o cachorrenho, olha lá, o que que aconteceu, olha lá, agora não é porcaria, podre, ah, não, já lá no lago, Ah, eu não sei o que aconteceu, tira a foto, 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 tira a foto Mais um aí, mais um ali Aí, batalha! Tô fulo! Alguma blusa, Diniz? Não, tô precisando! Chega aí, chega aí, vamos com a ideia Vamos com a ideia Põe a blusa pra fora, Diniz Põe a blusa fora da calça, Diniz Não Põe a blusa pra fora da calça Assim fica feio Não, não, é mais gostoso Tô pra fora, velho chato O quê? Veio chato Veio chato Veio chato Veio chato Veio chato É o velho chato E o João Bobão Olha lá, João Bobão Gordo Bobão É, não, é bacana, hein João Bobão É bacana Olha o velhinho da boca dele Faz uma pose aí, faz uma pose, Diniz Vai Vai Vai, fica aqui, ó Vai, vai Vai, vou tirar a foto, vai Tá bonitão, hein Ó Eita Eita porra Tira aí Aeeeee, tá gostoso! Ae, ele aí, mô!